Música Tô louco, linda finta, xarapinho Cada jogada de xarapinho é bacana Liga o motorzinho ali, é difícil segurar Viu índio? Tenta subir o Maicon Segura o Maicon, boa jogada do Maicon Vai bater pro gol o Maicon, limpou, bateu Em cima da zaga O Pedrinho que tá acostumado a driblar Agora foi driblado Ficou no chão ali De lado, Mendes, balança pra cima Pra cima da marcação, linda finta Chegou deslizando No carrinho O Wagner, olha só essa bola onde passou Rapaz Três faltas pra cada lado Você vai vendo aí, olha o Tom pedalou Bateu, golaço GOOOOOOOL LAÇO De Tom É Do Pato Posiciona ali com o Alexandre Pintinho Faz o entreposto Meteu nas canetas O Ribeiro Encarna a marcação Bateu cruzado Golaço GOOOOOOOL GOOOOOOOL Olaço É do Mina É dele, do artilheiro da equipe na Liga Nacional de Futsal Gabriel Ribeiro, camisa número 30 Fecha as pernas, coração, toma que é de graça, Caio GOOOOOOOL GOOOOOOOL GOOOOOOOL